Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Titsi e hoje estamos de volta com mais um vídeo de Dokken Battle. Hoje vou fazer uma guia de mais para principiantes também, para quem não entenda como funcionam as lutas dentro do jogo. Ok pessoal, é importante saber como é que as lutas funcionam, já que é a função principal do jogo e para saber como as lutas funcionam, vocês também têm que saber como formar equipes, ok? O qual eu já expliquei noutra guia aqui no canal, o qual vai estar na descrição ou vão clicar aqui em cima e no circulozinho, no ponto de exclamação, e vocês vão poder ver o vídeo antes deste ou depois, ok? Não importa a ordem que vocês vejam, mas já tem uma guia sobre como fazer teams, então se vocês querem saber como fazer, vão lá ver essa guia. Aqui vamos explicar como é que funcionam as lutas e para isso nós vamos fazer um evento, essa é ainda mais fácil, vamos fazer um evento que eu vou explicar tudo de como funcionam as lutas, principalmente depois da atualização recente que houve, que tem muito mais funções que são muito melhores que antes. Então, vamos por exemplo fazer aqui o evento da Kefla, que é novo, é mais recente, então vou aqui saltar logo para a dificuldade que eu costumo fazer. Obviamente, se és principiante, se acabaste de começar no jogo, tu se calhar não vais ter a mesma equipa que eu, não vais ter os mesmos personagens, mas isso não importa, ok? O que tu tens que fazer é, veres isto, veres como eu joguei, o que podes fazer durante a luta e tomares isso como conhecimento para poderes fazer o que é, os níveis que tu tens que fazer, os outros eventos mais fáceis, as quests, não importa, e mesmo com as tuas teams, não importa se são personagens mais fracos, mais fortes, tu simplesmente vê isto e aprende que vai-te ser muito útil para poderes jogar o que é o resto do jogo do Dokken Battle, já que dependendo do evento, da tua equipa, tudo mais, se calhar vais ter que usar diferentes recursos para poderes completar cada luta. Então, bora lá pessoal, por exemplo, aqui neste evento, a primeira coisa, como eu falei, dependendo do evento, tudo mais, tudo muda. Até mesmo a vossa team build vai ser diferente, e por exemplo, aqui no evento da Kefla, se vocês descherem um pouco, tem eventos que têm isto aqui, dá para carregar em Character, e ele mostra os personagens que têm bónus neste evento, ou seja, que fazem mais dano, se calhar até recebem menos dano também, tudo mais. E neste caso, temos aqui uma lista, e ele mostra, ele destaca os personagens que tu já tens. Neste caso, por exemplo, eu tenho o Goku Kaioken, Kamehameha, tenho o Ultra Instinto, tenho o Goku Super Saiyan Deus, tenho o Ultra Instinto, que é formável de um evento de história, e este aqui é a transformação deste, então não conta. E tem aqui outros, como por exemplo, este é o personagem anterior a este, este é a melhor daquele, tem o LR, que eu não tenho, então não tenho ele nem as suas formas anteriores, este é a forma anterior deste Ultra Instinto, e este, obviamente, é a forma anterior deste Ultra. Então pronto. Mas, basicamente, eu tenho três personagens, que são estes três aqui em cima, que são muito bons contra esta Kefla, neste evento. Então, o principal a fazer é o quê? Fazer uma equipa que tenha estes três, já que eu os tenho, então eu vou fazer uma equipa ao redor dos três que eu tenho. Agora, pensando, são todos Gokus, quais é que são as categorias, assim, as primeiras que vêm à cabeça onde o Goku está? Família do Goku, Kamehameha, e, obviamente, Raume dos Deuses. Porquê? Ultra Instinto, Super Saiyan Deus, Super Saiyan Blue, que é o Super Saiyan Deus, Super Saiyan. Tudo Raume dos Deuses. Então, uma destas três categorias iria dar. Agora, como eu quero poder usar este Ultra Instinto aqui como amigo, pois eu vou selecioná-lo, e ele, obviamente, é líder de Raume dos Deuses. Então, nós vamos fazer uma equipa Raume dos Deuses, que assim, eu posso usar este LR como amigo, o qual é muito bom, e, assim, em vez de ter só três personagens bons contra a Kefla, vou ter quatro. Prontos, já estou a pensar aqui em mais coisas. Agora, categoria e Raume dos Deuses, como estão a ver aqui, nós, por exemplo, de líder, tem o Ultra Instinto, o qual também tem bónus no evento da Kefla. Então, nós definitivamente vamos usar este como líder, e depois vamos pôr os outros dois que têm bónus, o Gokaioken Blue e o Super Saiyan Deus. Prontos, então, já temos os personagens requeridos para o evento. Agora, seria acabar a equipa conforme o que vocês têm, ok? Dependendo do que vocês tenham, mais fortes, mais fracos, não importa, vocês tentem sempre entrar dentro dos requisitos com o que vocês possam ter, ok? Mesmo se eu só tivesse o Ultra Instinto, pois pronto, se é o Ultra Instinto, mas a equipa Raume dos Deuses já vai ajudar ou a família do Gokko, ou até mesmo Kamehameha. Estou incluindo já os personagens que o evento te pede, já vais ter mais chances de conseguir completar do que fazeres uma equipa sem eles. É claro que não é impossível. Eu, por exemplo, no meu caso, como eu tenho quase tudo no jogo, e tenho muitos personagens bons, é provável que eu com outras equipas iria ser capaz de fazer o evento. Mas não importa. Nós aqui vamos tentar seguir ao pé da letra para o pessoal que tem mais dificuldade em completar o jogo. Então, pronto. Nós aqui vamos fazer Raume dos Deuses com estes personagens, e, por exemplo, outros personagens que a gente possa pôr aqui, que possam ter bons links com esses Gokkos, seriam mais Gokkos Super Saiyan Deus e Super Saiyan Blue, como, por exemplo, podemos pôr este amarelo, que é um Super Saiyan Blue, que também não está mal. A ver o que é que mais eu tenho para aqui de Gokkos e coisas assim, que possam ter links bons para eles, que é para os ajudar, né? Obviamente. Se calhar uns Vegetas também não é uma má opção. Então, vamos pôr, por exemplo, este Vegeta, que eu acho que pode ter uns bons links, e, por exemplo, este Gokko. Pronto. Ou não. Se calhar, em vez desse Gokko, não tem nenhum outro Vegeta para eu poder usar mesmo. Não, não tem nenhum outro. Que pena! Isso é uma pena não poder usar. Mas, bom, vamos fazer assim. Pronto. Quase tudo Gokkos. Acho que vai haver bons links, o qual é importante também quando se faz uma equipa, ok? Mas, mais uma vez, isso está tudo na guia de fazer equipas. Não é assim tão importante. Então, estamos mesmo aqui para aprender a funcionar durante as lutas, ok? Então, isto aqui é o mapa. Isto aqui, pronto, é básico. Vocês vão carregando os números, caem nas casinhas e ganham coisas se quiserem. Pronto. É mesmo isso. Então, por exemplo, ali foi voluntário, apanhou o objeto e segui em frente. Pronto. Isto não tem ciência nenhuma. Agora, luta. Pronto. Como estão a ver, o início mudou. É muito mais rápido. Não aparece as descrições das passivas, o qual era muito chato. Agora, as lutas. Como podem ver, aqui em cima dá para ver os inimigos. Dá para selecionar qual é que tu queres atacar com cada personagem antes de carregares nas esferas, ok? Isto serve para lutas que têm mais de um inimigo. Então, por exemplo, se eu quisesse começar a atacar a Kale, depois eu selecionava a Kale e aí carregava nas esferas. Quando fosse o seguinte personagem, se eu quisesse que ele atacasse a Caulifla, carregava outra vez na Caulifla e depois carregava nas esferas. Pronto. Mas eu já vos vou mostrar isso no momento. Depois temos aqui, ao lado, à direita em cima, as cores. Dá para ver as cores aqui em cima. Ver qual é que é mais forte contra qual. Amarela contra arroz. Rosco contra verde, verde contra azul, azul contra vermelho e vermelho contra amarelo. Pronto. É um círculo. Então, está sempre ali a indicar quais é que são as vantagens de cores, ok? E depois, o básico. Os vossos três personagens aqui em baixo, se vocês ficarem a carregar neles, agora mostra a passiva em cima, mostra a ativa, se eles tiverem uma ativa, o qual tem requerimentos para poder ativar e mostra os links incluídos que estão ativados. Neste caso temos Super Sign e First Battle ativados. O qual não é muito, mas pronto, já é alguma coisa. Mas eu recomendava vocês tentarem ativar sempre o maior número de links possível. Por exemplo, se eu agora fizesse assim, vai mudar e, como podem ver, já ativou ali, por exemplo, Warrior Gods. Porquê? Porque tem outro personagem, que é este aqui, que tem Warrior Gods igual a ele. Então, ele também vai ter quatro, vai ter quatro ativados e junto com este, porque este tem Super Sign, o qual... Espera, este também tem... Qual é que é a diferença mesmo? Prepare for Battle, talvez? É, o Prepare for Battle. Este Kock não tem Prepare for Battle. Então, este tem e este também tem. Então, este atar no meio vai ter quatro ativados. A diferença deste que, se tiver no meio, vai continuar a ter três. Então, ter ele aqui no meio ou aqui, vai dar igual nos links para ele, mas este sim, vai ter um mais ativado, se tiver junto com este. Então, é sempre importante ir olhando os links a ver o que é que está ativado, o que é que não. Mas, à parte dos links, o importante também é os ataques que vocês vão receber, que é estes iconezinhos aqui. Como vão ver, logo ao início, antes de vocês poderem atacar, vamos ter a Caulifla a atacar duas vezes e a Kayle vai atacar uma vez. E depois de vocês atacarem com o primeiro personagem, vocês vão receber mais um ataque da Kayle nesse vosso primeiro personagem. Ora, elas são vermelhas e roxas. Então, por exemplo, neste caso, ter o amarelo não é boa opção, porque a Caulifla como é vermelha vai atacar também. Mas, como temos este Gokkaio Ken, que é vermelho, é neutro, contra as duas cores, e ainda por cima tem bónus do evento, pois então vocês querem que ele receba a maior parte dos ataques, neste caso. Pronto, então deixamos o Gokkaio Ken ali e depois, se quiserem, podem trocar assim, às vezes, para ver se tem mais links ou assim, neste caso não tem, então o melhor é mesmo é fazer isto aqui assim, tal e qual como está. Depois, mais coisas, como por exemplo, vocês podem ver os dados do inimigo, se ficarem carregando o inimigo, parece que tem alguma mudança de estado, alguma coisa diferente, e se carregarem aqui no circulozinho da vossa equipa, vocês podem ver em formação da vossa equipa os status atuais de defesa e ataque de cada personagem, o qual é importante, às vezes, manter atenção nisso, para saberem onde colocar cada personagem, para ver quem é que vai aguentar mais. Se, caso tiverem dúvidas, vocês vão ali. Se carregarem item, vocês podem usar os itens que vocês têm disponíveis no vosso jogo, durante a luta, aqui em baixo, dá para ver os turnos, a barra Dokkan, que vai aumentando, dependendo do número de esferas que vocês apanham, que sejam principalmente da mesma cor com o personagem, a barra vai aumentando muito mais rápido, se não, vai indo mais lento, e no fim, vocês conseguem um ataque Dokkan, que é um ataque muito mais forte, e que cura a vossa equipa, o qual é muito importante para eventos longos, e tudo mais, manterem atenção a essa barra, porque às vezes não vos convém ativar, se tiverem a vida toda, ou se já estão quase a eliminar o inimigo, vocês poupem, e tentem ativar a barra Dokkan, por exemplo, no seguinte turno, ou uma coisa assim, que vos vai compensar muito mais, então, é algo muito importante, pois algo que muita gente me pergunta, as rotações, o que é que são as rotações, Luís, pois as rotações, basicamente, é, o que nós temos aqui é a primeira rotação, temos estes três personagens aqui, se eu deixar este golpe aqui por último, ele vai ficar fora da rotação, a rotação principal vai ser sempre estes dois, porque estes dois vão voltar cada dois turnos, ou seja, no seguinte turno não estão, mas no terceiro turno vão voltar, e este Goku só vai voltar no quarto turno, porque ficou fora da rotação, e é assim que funciona, estes dois vão voltar sempre cada dois turnos, os que ficarem em primeiro, e aquele lá vai voltar cada três turnos, então, é isso as rotações, basicamente, vocês querem ter a rotação principal, que é os dois aqui, e a rotação secundária, que é o último que vocês vão pôr sempre de parte, que é o que se chama Off Rotation, pronto, então basicamente, é assim que funciona, vamos começar aqui o evento, e por exemplo, o que eu falei antes de atacar inimigos diferentes, viram, eu puse o Goku para atacar a Caulifla, depois eu agora seleciono a Kayle, e posso pôr este Goku azul para atacar a Kayle, pronto, e ele vai atacar a Kayle, e se eu quiser voltar a trocar, carrego na Caulifla, e ponho o Goku azul para atacar a Caulifla, pronto, isto, é basicamente, como funcionam as lutas, depois aqui, dá para ver efeitos debaixo do dano, como podem ver ali, debaixo do número, estava a aparecer, que eu estava a ganhar ataque e defesa, apareceu outra vez, por eu estar a receber ataques, porque é como funciona a passiva desse Goku especificamente, é que, se ele recebe ataques, ele ganha ataque e defesa, e depois, cada personagem, tem funções diferentes durante a luta, como por exemplo, aquele Goku último, depois de fazer super ataque, ele ganha ataque e defesa, então, às vezes é bom colocar um desses, antes de ele receber os ataques, porque ele assim, vai receber ataques, com muito mais defesa, e, vocês não vão receber tanto dano, então pronto, são pequenos exemplos assim, que vão fazer a diferença na luta, por exemplo, aqui, temos, ativado 3 links, entre estes 3 personagens, porque assim, os ultra instintos, não ativam nada, entre eles, porque é o mesmo personagem, tem o mesmo nome, então normalmente, eles não funcionam entre eles, não se levam bem, então, temos que os separar, então, basicamente, é assim que funcionam os links, é assim que funcionam as lutas, e depois, as esferas, é, vocês tentam pegar, esferas da mesma cor, que o vosso personagem, principalmente, se vocês querem ter boosts, há personagens dependendo da passiva, ganham mais boost, ao ser da mesma cor, também, se forem nukers, se não, principalmente, para aumentar a barra do Kahn, e para vos curar, se vocês conseguem, as esferas da mesma cor, que o vosso personagem, vocês recuperam sempre, um pouco de vida, dependendo dos personagens, há personagens que curam, muito mais que outros, então, isso pode também ser, muito útil, para eventos longos, vocês tentarem, ter sempre as esferas, da mesma cor, que o vosso personagem, se não precisarem, e vocês precisam mesmo, é só de fazer o super ataque, pois às vezes, pode-se fazer sacrifícios, de dar outras cores, para o personagem, para vocês poderem, fazer o super ataque, e se calhar, aguentarem até melhor, o turno, agora aqui, por exemplo, temos um turno, muito bom, porque aqui, vai ativar quase, tudo, em certos personagens, se não me engano, ok, ativam, só 3 aí, espera, e assim, ok, isso assim, é a pior forma de pôr, este aqui, fica com, 4, 5, 3, e, 5, ok, eu acho que assim, é melhor, estes dois, são muito bons juntos, este super saiyan deus, este super saiyan deus, e este super saiyan deus, e o super saiyan deus, então o que eu vou fazer, é mantê-los juntos, aunque este super saiyan, é, aquele só ativa mesmo 3, não ativa mais, este, então nós vamos manter, o super saiyan deus, e o kaioken juntos, porque, recebem bónus, deste evento, e, vão ficar sempre vir juntos, o qual vai ajudar, a ativar os links deles, então, nós aqui vamos fazer, com esta esfera, mas dá também, só uma esfera para este, por exemplo, este goka amarelo, ele é nu, quer, quanto mais esferas, melhor, mas principalmente, da cor dele, então, por exemplo, só estas 3, já dá para super, e, já dá um boost, bastante bom para ele, mas, esta é a kafla, de certeza, que não aguenta, este super ataco, tenho quase a certeza, que este goka mata, de uma vez só, se não me engano, quase, ok, quase, pensava que a matava, mas afinal, não teve, boost suficiente, para a matar de um golpe, mas este já a mata, este não tenho dúvida, aí está, pronto, a kafla já era aqui, e pronto, é assim que funcionam, os eventos no jogo, ou as lutas, melhor dito, cada personagem, tem as suas passivas, as suas habilidades, os inimigos também, podem mudar, ok, só porque estão a lutar, com a kafla, não pensem que a kafla, que está ali, funciona igual, a kafla, que vocês ganham, como carta, ou que vocês possam ter, como carta, esta por exemplo, tem imunidade, a ser paralisada, agora mesmo, se vocês ficarem a carregar, nela dá para ver, tem imunidade, a paralise, então, há personagens, por exemplo, que se são bons, quando o inimigo, está paralisado, depois eles não vão ser, tão bons aqui, porque não podem, paralisar o inimigo, então é esse tipo de coisas, que vocês têm que ter em mente, e pensar, mesmo quando vocês estão, a acabar de começar o jogo, ok, vocês têm que ter, esse tipo de coisas em mente, ora aqui, vamos pôr o Vegeta, junto com o Ultra Instinct, porque ativam, muito mais links, que este Goku, então nós vamos deixar, isso mesmo assim, vamos lhe dar a verde, neste caso, porque precisamos, dessas azuis aqui, e como viram, a barra devido a aumentar, e a barra do Okan, também vai aumentando, já está a meio, então, o jogo, parece simples, e é simples, mas ao mesmo tempo, pode ser bem complicado, vocês têm que estar, mesmo atentos, a tudo o que acontece no jogo, especialmente, em eventos difíceis, como o Super Battle Road, ou, até mesmo, o evento do Goku, lendário, ou no Battleville, tudo mais, é tudo detalhes, e informações, que vocês têm que saber, e estar atentos, para conseguir fazer os eventos, dá igual, vocês tenham bons personagens, como é o meu caso aqui, ou, estejam acabado de começar, e tenham personagens mais fracos, ok, vocês têm que estar atentos, a isso tudo, que assim, vocês de certeza, vão conseguir fazer, muito mais, com o que pensam, e tudo, então, basicamente, é assim que funciona, o jogo do Dokkan, e aqui, wow, temos aqui um turno, muito bom, olha só, Ultra Instinto, temos tudo, ativado neste Goku, isto é literalmente, a melhor rotação, possível, para este Goku Kaioken, ter um Ultra Instinto, do lado, e o Super Saiyan 2 do outro, é a melhor rotação, agora claro, isto acontece raramente, não é, porque, vai ter sempre um, que vai ficar off, então, nós por exemplo, agora, até que nos interessa, manter o Ultra Instinto, junto com ele, porque como vêem, ativa 5, e, é simplesmente, muito bom, se vocês preferirem, Fierce Battle, ativado o tempo todo, com ele, então vocês aí, trocam, e mantêm este junto, porque tem o Fierce Battle, mas pronto, aqui, nós queremos usar o Ultra Instinto, em primeiro, porque a Kephla é verde, também nos dá mais vantagem, então, nós vamos fazer isso assim, tão simples, e fácil, e, esta Kephla já era, esta verde também já era, muito fácil, mas é isso, eu acho que expliquei tudo, se tiverem alguma dúvida, sobre lutas, qualquer outra coisa, que eu sequer não tenha explicado aqui, vocês queiram saber, ou, algo queiram pontualizar, dizer, Ei Tito, esqueces de explicar isto, pois então, digam-me nos comentários abaixo, que, os comentários aqui, em cada guia de vídeo, têm sempre mais informação, servem para ajudar o pessoal, para falar qualquer dúvida, mas, não tenham vergonha, nem medo, ok? Eu vou estar sempre atento aos comentários, sempre lá a falar com vocês, e, se querem mais ajuda, se calhar, pelo tipo, mais rápida, ou no momento, pois juntem-se ao Discord, que está na descrição também, basicamente, é isso, agora aqui, por exemplo, olha, eu quero fazer aqui, uma boa demonstração deste Goku, porque este Goku, muita gente não gosta, dele, mas tipo, este Goku, é muito bom de Nuker, olhem só, ele com estas esferas amarelas, ele está em desvantagem de cor, ok? Ele está em desvantagem de cor, e vai receber ataques de macafala amarela, num evento, onde ele não tem bónus, mas este gajo, só com aquelas esferas, olhem aquela estatística ali, tem-se, 340 mil de ataque, e 115 mil de defesa, ele vai aguentar perfeitamente, ele é um monstro, é muito bom, este Vegeta azul, vai fazer muito dano, e o Ultra Instinct aqui, então, vai chegar no máximo, tipo, brutal, isto vai fazer muito dano, e olhem só, como ele aguenta, por isso que eu digo, é importante, conhecerem os vossos personagens, saberem como funciona, para poderem usá-los no jogo, porque até mesmo, os personagens mais fracos, às vezes, conseguirem usar bem, podem ser, monstros, aqui no Dokken Battle, tudo vale, tudo vale mesmo, neste jogo, e, aí está, não fez tanto dano, obviamente, porque, desvantagem de cor, mas mesmo assim, para uma desvantagem de cor, fazer mais de meia barra, já é bom, definitivamente, e depois, claro, temos aqui o Vegeta, que é um monstro, ainda por cima, está em vantagem, então, o Vegeta, simplesmente vai dar porrada, na Kefla, até ela se esqueça, do próprio nome, e, aqui vai o Ultra, do Ultra Instinct, o Ultra do Ultra Instinct, meu Deus, é, suposto que eles iam mudar, o nome do ataque, espero que façam isso, porque, sinceramente, fica estranho dizer isso, e este Goku, já vem no Super Saiyan 3, e, mais uma vez, aqui, Ultra Instinct, e Kaioken, olha-me estes links, tudo ativado, está brutal, este Goku, está a ficar melhor, tem agora, over in a flash, é por isso, que conseguimos ativar, mais um link, que ele transformou, mas, este turno, ela já era, não tem como, sobreviver a este turno, já, e é isso, já sabem, qualquer outra dúvida, digam nos comentários abaixo, qualquer coisa, que eu tenha esquecido, eu espero poder, eu espero ter, explicado tudo, neste vídeo, qualquer dúvida, deixem nos comentários, e isso é tudo, pelo vídeo de hoje, muito obrigado, por terem visto o vídeo, deem um like, se gostaram, se inscrevam-se, para mais Dark and Battle, aqui no canal, e vejo-vos a todos, no próximo vídeo, até lá, fiquem todos bem, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho